Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Espanha desmancha quadrilha que exigia 27,5 mil reais de brasileiros aspirantes à carreira no futebol. Notícias, R7 Internacional A polícia espanhola deteve esta terça-feira 11 pessoas, que comandavam duas redes, para enganar dezenas de famílias estrangeiras, maioritariamente brasileiras, para que oferecessem transformar os seus filhos em jogadores profissionais de elite por milhares de euros do estrangeiro com falsas expectativas de se tornarem craques profissionais, os suspeitos ofereceram alojamento, e conseguiram autorizações de residência em Espanha, informou a polícia em comunicado. As famílias tiveram de fazer um pagamento inicial de 5 mil euros, e depois pagar entre 1.500 e 1.500 euros por mês 1.700 euros. A CBF investiga mais de 130 jogos suspeitos de apostas manipulação. Em 2022, foi vítima de fraude numa escolinha de futebol de Granada, no sul do país. Duas casas alugadas pela escolinha de futebol. Todos caíram no golpe na outra escola, também em Granada. A polícia encontrou outros 40 jovens, a maioria brasileiros, hospedados na casa de um dos diretores em ambos os casos, os jovens estavam em condições de superlotação, com pouca comida, disse o comunicado.